Música Um time seleto de criadores, neluristas e amigos há mais de 30 anos. Eu estou aqui com os responsáveis promotores do leilão Seleção do Campo. Seleção do Campo porque realmente são animais criados a pasto. E esse é o foco, o objetivo de vender esses reprodutores em mais um ano, né? Sim, sem dúvida alguma. São animais não apenas criados, como terminados a pasto. Recebendo apenas uma suplementação após a seleção dos animais destinados ao leilão. Então o nosso foco é exatamente atender o comprador, sem a necessidade de qualquer adaptação e resolver também futuros problemas. Nós nunca trocamos animal. Ou seja, graças a Deus nunca tivemos necessidade de substituir animal por falta de adaptação às condições de uso. Júlio, vocês têm aí mais de 30 anos de amizade. Esse com certeza é um dos ingredientes para vocês chegarem, né? Tantos anos, tantas edições desse remate, juntos com um trabalho que é muito semelhante, muito padronizado, né? É, na verdade a gente conhece, né? A gente se conhece há muito tempo e a gente já tem uma experiência também de trabalho junto, de voluntariado junto a várias instituições. Associações de classe, da área de produtores, associações de criadores, no caso do Nelore também. Então a gente tem um princípio mais ou menos homogêneo. A gente faz o mesmo tipo de procedimento, atorca mais ou menos o mesmo tipo de procedimento, cada um com a sua característica, né? Cada um de nós utiliza, por exemplo, um plantão um pouco diferente, um acasalamento um pouco diferente, mas o princípio básico é o que mantém o nosso leilão e o que mantém o nosso relacionamento. Essa experiência compartilhada ajuda muito, ajuda a gente a ganhar muito tempo dentro do projeto, dentro do melhoramento genético em si. É isso também, né, Maurício? É, eu tenho 30 anos, o Bernardo 30, acho que julho quase 25, né, Júlio? Exato. E, além disso, a troca de informações que a gente faz com o apoio do José Pankowski, né? Sempre consultando o que tem de melhor no mercado dentro da nossa linha de trabalho. E agora, falando sobre essa edição, né, como que foi o aparte para esses 150 reprodutores que vocês vão disponibilizar ao mercado? O que o investidor vai ter acesso? Bom, o aparte é sempre o que melhor você produziu. E a gente tem que observar que o índice de aproveitamento é bastante baixo. Às vezes a gente vê do paint, 20%, aquelas coisas todas. Nós não conseguimos vender muito mais do que 20% do que produzimos, porque se você tem uma produção de 70%, metade é fêmea, são 35%. Então, para você vender 20% do que você produz, já é um índice bastante grande. Nós temos que acrescentar uma particularidade, é que praticamente todos os animais são oriundos de inseminação artificial, voltada à adaptação a pasto, a produção de carne e a produção de boas matrizes. Porque nós somos criadores, então nós somos usuários da nossa genética. Então isso é muito importante. Esse trabalho, ele visa atender a nossa expectativa e, consequentemente, atender aqueles que, porventura, venham adquirir os nossos animais. É importante acrescentar que nós usamos muito a genética Mundo Novo, por precocidade e maternidade, e usamos muito a genética do Ize, que é peso, você entendeu? E peso e rusticidade. Vocês têm a assessoria do Pankovski, né? Tem esses animais avaliados dentro do PMGZ, ou seja, muito crivo, né? Duvida nenhuma. E outra coisa, a gente pode falar de criatório, né? Se juntar as três aqui, vai dar uns 100 anos, né? Ele também tem uns 30 anos, eu tenho 20 e poucos anos de criatório, né? Então a gente acha que a gente tem uma base bastante estável e um plantel que já passou por um processo de evolução, de tecnologia e de crescimento, entendeu? Então a gente tem sempre um critério muito bem definido. E realmente, a nossa assessoria é uma pessoa só que dá assessoria para os três, entendeu? Do ponto de vista de auxílio, do ponto de vista, às vezes, de alguma recomendação para acasalamento, na própria partação dos animais que serão destinados ao leilão. Então a gente tem sempre muito critério para evitar de que a opinião pessoal de cada um prevaleça. É dia 15 de agosto, domingo, às 13 horas de Mato Grosso, 150 touros Nelore P.O., avaliados pelo PMGZ, com uma média entre 30 e 36 meses. Acompanhe pelas lentes do Agrocanal. Mais informações, Ricardo Nicolau Leilões. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto